E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o jogo Biojams da companhia Multigames. Pra começar eu vou clicar aqui em New Game e vou escolher um desses espaços vazios. Esse aqui é um jogo mistura de Bejewel com jogo de luta. Bejewel é um jogo que você precisa combinar 3 pedras preciosas pra poder marcar pontos. Aqui tem dois personagens, um tem o nível de vida maior mas a defesa dele é fraca. E o outro tem o ataque especial mais forte mas o dano é menor. Então vamos lá, aqui é uma pequena historinha né, hoje em dia quase todos os jogos tem uma historinha. Então como eu te falei, aqui tem minha vida, o ataque, energia, ataque especial, defesa, contra-ataque e rage. Se eu vier aqui no shopping eu posso comprar algumas coisas mas como eu não tenho nada, então ainda não dá pra eu fazer nada. Então pra começar eu vou clicar aqui em Fight. Aqui vai ter algumas instruções de como jogar, por exemplo, o que você tem que fazer é combinar 3 pedras. Cada pedra tem uma função. Então quando você, você tem que atacar seu inimigo até essa barra dele aqui desaparecer. O que acontece é o seguinte, cada pedra tem uma função específica. Então por exemplo, essa pedra azul ela tem a função de te proteger contra os seus inimigos te atacarem. Quando você combina 4 pedras, como que foi o que aconteceu, você pode jogar novamente antes do seu inimigo jogar pela primeira vez. Então eu vou colocar aqui, mais uma vez eu consegui 4. A vantagem é essa, é que eu comecei a jogar, então o que acontece é que eu posso fazer o que eu quiser assim no começo. Então agora esse aqui é pra poder melhorar seu nível de vida que tá aqui em cima. E o roxo é pra poder atacar seu inimigo. Que foi o que aconteceu. Então ele já tá com 152 apenas. Eu peguei esse verde aqui, mesmo que eu precise de pouca vida, mas é porque tinha 4, então eu vou ter a opção de jogar novamente. O azul é essa defesa que tá aqui. Então na próxima rodada, quando o inimigo me atacar, o que vai acontecer é que ele vai... O ataque vai ser menos efetivo no caso, que nem ele vai me atacar agora. Então eu perdi só 17. Tem também o amarelo, que é pra manter essa barra de energia aqui. O que acontece é que cada vez que você ataca com o cinza, que é o soco, você gasta 1 energia. E toda vez que você ataca com o roxo, você gasta 3. Então você tem 72, tem bastante por enquanto. Mas às vezes você tem, tipo assim, combinações de ataques, que acaba gastando sua energia bem rápido. Então tem contra-ataque aqui, então ele me ataca, eu vou e contra-ataco ele. Um dos mais difíceis é o Rage, que é esse vermelho aqui, essa bolinha de fogo. Porque ele não vem tão frequente quanto os outros. Mas é bom que vocês podem ver que só falta um agora. No caso o Rage é um ataque bem mais forte do que os ataques normais. Então vamos ver se eu consigo chegar lá. Então aqui tá explicando, ó, como eu peguei o amarelo pela primeira vez, tá falando. Um ataque normal gasta 1, um ataque com roxo gasta 3, né, que é o ataque especial. Vamos ver se eu vou conseguir pegar o Rage. Eu tô vendo dois aqui, mais dois aqui em cima. Não tô vendo nenhuma combinação aqui. Que não é bom, que eu não gosto de perder a rodada. Vamos lá, vamos lá, cadê alguma coisa? Tem que tá acabando, tem que tá acabando. Às vezes você fica cego, tem várias combinações. Mas a vantagem é que tem o Rage aqui pra eu usar agora. Então não foi tão ruim. Essa barra vai encher. É como se ele ficasse bem nervoso. E o ataque foi maior, foi de 110. Normalmente os ataques são de tipo 20 ou 30 no máximo. Essa foi a primeira vez, então vai ser um ataque especial. Então gastou 48. Então você vê que quando eu tava no Rage, gastou 110. Ele tem 39, vamos ver aqui. Tem nada pra eu fazer? Não, tem sim. Ataque normal. Então pela lógica, mais um ataque nele, ele vai morrer. Vamos só procurar aqui, ver se tem algum ataque. Pelo jeito não tem ataque não. Então vou utilizar o que tem aqui pra eu fazer. Eu peguei contra-ataque e defesa. Então se ele me atacar, ele vai perder também. Talvez ele vai até morrer. 17, não. Eu preciso atacar ele uma vez mais. Só que eu não tô conseguindo achar ataques aqui. Ok, tem um ataque aqui, ó. Então mesmo que ele vai me contra-atacar, eu imagino que ele vai morrer. É, foi o que aconteceu. Então eu ganhei medalha de bronze. Desculpa, de prata. Só que eu ganhei medalha de bronze, prata ou ouro. Eu ganhei 95. Então o que eu posso comprar? Eu posso comprar armadura. Sobra 20. E com 20 não dá pra você comprar mais nada. Então vamos pro mapa, vamos pro segundo inimigo. Novamente, sempre busque itens que estejam em 4 pra você ganhar um turno extra. Que ainda te ajuda bem mais. Vou pegar esse raid aqui. Como eu te falei, raid é essa barra que fica aqui, ó. E ajuda demais quando você... Especialmente no fim do jogo, quando você tá prestes a morrer. Então você tem um ataque bem, tipo assim, forte. Que te ajuda bastante. Contra-ataque também é uma das ferramentas bem úteis do jogo. Porque você sempre tem... Mesmo que seu inimigo te ataque... Você vai ter essa opção de contra-atacar. Que vale o que vai acontecer, ó. Perdeu 30 ainda. Como eu fiz 4 objetos na sequência, eu ganhei mais um turno. Os inimigos agora do começo parecem ser mais fáceis. Mas você tem que lembrar também que isso é uma combinação de coisas no jogo. Se você der a sorte de combinar várias coisas, o que vai acontecer é que você vai ter mais chance de ganhar. Mas às vezes seu inimigo, ele quebra alguma coisa. E desencadeia numa... Corrente de coisas quebrando e quebrando. E bônus e combo e tudo. Então acaba te prejudicando demais. Vou tentar encher o meu Rage. Só falta um agora. Provavelmente se eu conseguir encher, eu vou... O ataque vai ser fatal. Ele tem apenas 66. Eu lembro que da última vez o Rage foi 110. Vamos lá. Tem energia aqui. Sempre tem que tomar cuidado. Porque alguma coisa pode acontecer e você pode acabar perdendo, como eu falei. Se desencadear numa cadeia de bônus, ele quebrar muita coisa. Faz tempo, por exemplo, assim... Ah, que bom. Tem um Rage aqui agora pra eu usar, se não for a vez dele novamente. Então agora eu tenho o Rage. Ele só tem 45. Então eu imagino que ele não vai aguentar esse ataque. Não mesmo. Então eu ganhei. Ganhei medalha de prata novamente. Eu não entendo o que que acontece por eu ganhar medalha de bronze, prata ou ouro. Mas tá bom. Agora eu ganhei mais pontos. Eu tenho 140. Vou atualizar aqui minha... Poder de ataque. E... Nada mais. Sobre o 65. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um favorito aí no vídeo. Também... Se inscreva no nosso canal para receber mais atualizações de jogos. E deixem comentários aí falando que tipo de jogo vocês querem ver. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Valeu. Até a próxima.